Olá, amigos e amigas, estamos aqui na casa da FAMURS, a casa dos 497 municípios, dentro da Expo Inter 2024, a Expo Inter que é da coragem, a Expo Inter da reconstrução, debatendo, paralelo ao agronegócio, os grandes desafios dos nossos municípios gaúchos, seja na recuperação das estradas vicinais, um tema que a gente está abordando com os nossos prefeitos e prefeitas, que de 700 mil quilômetros de estradas de chão que nós temos aí nos interiores dos municípios, 500 mil estão danificadas. A FAMURS está dialogando com o governo do estado para a gente conseguir um recurso para ajudar os nossos prefeitos e prefeitas para contratar a hora máquina, enfim, para ter o apoio para a gente poder recuperar essas estradas que são tão importantes para escoar a produção, para o transporte escolar, para o deslocamento dos nossos municípios para a área da saúde, enfim, para o comércio das nossas cidades. Também estamos acompanhando aqui o desempenho das nossas agroindústrias, que está sendo sucesso já no primeiro final de semana, superando a marca de 2023, e principalmente todo o parque aqui em Esteio, onde estavam alguns locais um metro embaixo d'água, outros dois metros, e o governo do estado, junto com todas as entidades com promotoras, conseguiram recuperar e trazer essa feira aqui, que além de oportunizar que as pessoas conheçam as novas tecnologias do agro, também fazem um grande debate, como é que nós vamos ter que estar convivendo com as mudanças climáticas, seja seca, seja chuvaradas, para realmente a gente estar mais resiliente. Então a FAMURSA está ao lado dos nossos municípios gaúchos, dos nossos prefeitos e prefeitas, fazendo esse grande debate. E aqui na casa da FAMURSA, onde eu estou, também durante todos os dias está ocorrendo debate, seja na área da agricultura, fazenda, turismo, assento social, educação, todos os temas sendo debatidos para, em conjunto, a gente poder chegar no próximo domingo mais fortalecido, mais empolgado, para a gente fazer o fechamento dessa gestão que encerra no dia 31 do 12 e motivar os novos gestores que vão iniciar no dia 1º de 2025 para fortalecer os seus municípios, que cidade forte é resultado de mais saúde, mais educação, mais ser bens e serviços para vocês aí na ponta. Um abraço a todos e venham para a Expo Inter.